O governo britânico deu o aval para a construção de uma nova central nuclear no Reino Unido. O projeto em Inclay Point, em Somerset, está orçamentado em 21,5 mil milhões de euros. Um terço desta quantia vai ser financiado pela China. A decisão deste investimento foi aprovada pela maioria do consólio de administração do grupo francês EDF em julho passado e acordada com a China durante a visita de Estado do presidente Xi Jinping ao Reino Unido em outubro de 2015. Esta central nuclear de nova geração, de Inclay Point, deverá satisfazer 7% das necessidades totais de eletricidade no Reino Unido. As previsões apontam para que esteja operacional a partir de 2025.